Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livra a nós todo o mal, hoje e sempre. Amém. O que ele está falando é o Pedro de Jesus, do canal Tronto Tempo para Deus, do canal Pedro de Jesus Livro da Vida. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Epístolo de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 25, na página 164 e 165, na Bíblia. Abraão, justificado pela fé, que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque, se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé. Quem teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado? Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé, pois, se os da lei requerçam os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça a fim, de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações, te constituir perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência às coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foram dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de cem anos, e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeram, pelo que isto lhe foi também imputado para justiça, e não somente por causa deles está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa das nossas justificações. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo. Segundo, agradecer a todos vocês pelo apoio, por estar nos ajudando, deixando o like e comentário nos vídeos. Você que já é inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Quando não é inscrito, você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, e vamos crescer juntos, vamos na fé que está anunciando. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aí, passando o nosso trabalho durante a semana, esperando ter um tempo para Deus, Maria das Vitórias, e Pedro de Jesus e Livre da Vida, e é o trabalho de vocês ao domingo, beleza pessoal? Obrigado a todos por essa espera aí. Você que inscreve no nosso canal aí, espera a gente retornar até o domingo. Muito obrigado pela espera, os abençoam a cada um. Você que já é inscrito, a gente agradece e pede quando é inscrito no canal, beleza pessoal? Lembrando a todos, pessoal, para não pular os anúncios do canal Trontempo para Deus, para monetizar, então é muito importante que você assista os anúncios de todos os canais monetizados, tá pessoal? Então o canal Trontempo para Deus é dos uns para monetizar, beleza? Não pula o anúncio para nos ajudar, beleza? E quero convidar a todos vocês da parte para nossas lives no canal Trontempo para Deus, que é na segunda-feira às 20h e no sábado às 20h, beleza pessoal? Aqui ele já está participando, muito obrigado. Aqui ele não está participando, não venha participar. Lá você vai escrevendo no canal do pessoal, o pessoal vai escrevendo no canal de vocês, beleza? Então vamos na fé, que você é anunciando. Deus abençoa os nossos familiares e amigos de perto e de longe. Deus abençoa os nossos amigos e inimigos de perto e longe também. Deus abençoa cada um que está passando o nosso trabalho e cada familiar e amigo de cada um que está passando o nosso trabalho, beleza pessoal? E Deus abençoa os nossos inscritos e os nossos não inscritos, beleza? Deus abençoa a nossa festa, a nossa anunciada, que todos tenham aí uma ótima semana, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, independentemente da hora que você vai assistir esse vídeo. A hora que você assiste, que Deus abençoe a cada um. E quando estiver triste e angustiado, lembre que o Senhor Jesus está aí através das orações. Então vamos orar, buscar a Deus, até tudo certo, beleza? Então fica na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí Tchau.